Quero agradecer aos colegas pela aprovação do meu requerimento de número 51 e 52, e eu queria falar um pouquinho sobre o meu requerimento número 52. Considerando que foi sancionado no dia 4 de agosto de 2022 pela Presidência da República, a Lei 14.434 de 2022, que criou o Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, do Tecno de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, considerando que, a partir de agora, enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750, o Tecno de Enfermagem deve receber no mínimo 75% disso, ou seja, R$ 3.325 mensais. Já auxiliares de enfermagem e parteiras têm que receber pelo menos 50% desse valor, ou seja, R$ 2.375 mensais. Considerando que esses profissionais de saúde têm um papel fundamental na sociedade, haja visto, principalmente no momento de enfrentamento de uma pandemia, eles, com toda certeza, merecem reconhecimento e estão lutando pelo Piso Nacional há mais de duas décadas, sendo urgentes a deliberação desse projeto, pois necessitam de uma condição digna para trabalhar. Isto posto, requer ao Sr. Prefeito Municipal, depois de ouvido o plenar na forma regimental, através do departamento competente, para que aplique com a máxima urgência possível a Lei Federal nº 14.434, de 2022, que institui o novo Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, Tecno de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, no município de Santa Gertrudes. Recebemos nas casas nossas, essa semana, um jornal informativo das obras realizadas na administração Gino e Alexandro, e gostaria de fazer destaque para algumas, que é o meu ponto de ver mais importante, pavimentação asfáltica de várias ruas e avenidas com recursos próprios, iluminação de rotatórias, instalação do poupa-tempo, reforma de várias escolas e creches, pagamento de quase 10 milhões de reais de precatórios, processo esses, oriundo das administrações passadas, e cadastro para projeto habitacional de interesse social. Então, como eu falei na sessão passada, todo mundo sabe que eu sou defensor aí da Casa Popular no município, para as pessoas que precisam e que merecem, então a partir de amanhã, amanhã não, depois de amanhã, dia 17, está disponibilizado, conforme reza aqui no jornalzinho informativo, no site da Prefeitura Municipal, está aberto o cadastro habitacional no município. Aquelas pessoas que não têm computador, não têm smartphone, têm dificuldade de fazer o cadastro via online, pelo site da Prefeitura, pode procurar pela Secretaria da Promoção Social, que o pessoal lá vai estar auxiliando e ajudando a fazer o cadastro. Quero, seu presidente, que enviasse um ofício ao seu prefeito municipal, que aconteceu ontem, ontem e domingo, dia 14, a primeira exposição de carros antigos. Aconteceu lá no Parque Municipal Rui Rafael da Rocha, eu tive o prazer de encontrar com o presidente lá, que estava também com o seu Fusca, todo incrementado, todo original. E esse primeiro encontro contou com várias cidades da região, e foi uma manhã gostosa, foi um evento que ficou o dia todo, muitas pessoas puderam passar lá, também estive presente, prestigiando. E eu quero agradecer ao prefeito por esse evento, porque em outras ocasiões, por muitas vezes eu suscitei a prefeitos da época para realizar esse encontro de carros antigos, e nunca foi atendido. Então, quero agradecer ao prefeito por ter atendido a minha indicação, a minha solicitação, e ter realizado esse primeiro encontro. Foi uma manhã bastante agradável lá no Parque Municipal, uma manhã ensolarada, onde é ensolarada, foi muito bacana. Só para finalizar, eu quero mencionar o aniversário do município, que é amanhã, dia 16 de agosto, onde estaremos completando, o município completará 74 anos de existência, o município foi emancipado em 24 de dezembro de 1948, só que a data da comemoração é 16 de agosto. Até hoje, nós não sabemos por que essa data é 16 de agosto. Mas, enfim, é uma tradição, virou tradição, e é 16 de agosto. Então, Santa Gertrudes é o maior polo cerâmico das Américas em produção, e o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas da China. Então, parabéns à nossa cidade por esse importante marco. Mas, principalmente, ao seu povo. Não podemos nos esquecer dos imigrantes, ou melhor, dos migrantes, na sua maioria, os mineiros, que se juntaram a nós. Sem eles, isso não seria possível. Com o suor e o trabalho de todos, foi possível transformar esse município em um município pujante, acolhedor e reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. Presidente, obrigado pelo espaço, obrigado ao público presente, e obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que permitiu que minha voz, que minha imagem entrasse aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Deus abençoe a todos vocês, e finalizo com o lema da bandeira do município. Pela fé, honra e trabalho. Obrigado. Obrigado.